Toca na bola o Canu, ele de novo, agora ajeitando de lado, Diego Renan. Estava ali marcado de perto o Marinho, queria a falta, de novo parou, fez uma pressãozinha no árbitro, segue o jogo. Nada, este é o Dagoberto. Vitor Ramos está lá de meia direita, bola tocada no Marinho, ele para cima da marcação, Bruno Viana, perfeito para o bote. Recebeu aplausos do professor Paulo Bento. São Paulo. Além do gol aqui do Fluminense, tem esse 1x1 Corinthians e São Paulo e o Palmeiras está derrotando o Internacional. O Internacional é uma fase terrível contra o... Um pouquinho, dá um tapa ali para o Richardson. Vai fazer a jogada em direção à linha de fundo, o Richardson cortou, saiu de 1x2, saiu do terceiro, mas não sai totalmente desse terceiro, que é o Bruno Viana, que recupera a bola. O Ramon expulso logo a 2 minutos deste segundo tempo. O Cruzeiro com um jogador a mais em relação ao Vitória. Lucas não deixou a bola sair, segundo o Artur. Lucas fez o crotec do Vitória. Entregou no meio, Wander. Quase a bola chegou do outro lado com o Diego Renan. O jogo está aberto, hein? O jogo está aberto, completamente indefinido. E o Vitória toma a bola na boa. A bola bateu no mic, o arremesso é para a equipe. Olha o lateral cobrado para o Roger. De uma cavadinha, foi embora para a linha de fundo. Um lance rapidíssimo. Entrou o área, cabecea o Artur. Sim, ele vai ter toda a liberdade, é um jogador que pode moverse por todos os lados do enganche. E eu acho que desse último passe, tem que gerar todo o perigo. Acertou o Helder. Está buscando muito a Dulas Coutinho, porque por cima é um jogador que pode fazer dano. E por aí pode ter ocasião clara o Cruzeiro. Pero, uma vez mais, por as bandas, a verdade é que o equipe não aprofundou praticamente nada. O Cruzeiro, atrás da linha da bola, a pressão do Cruzeiro aumentou. Pressão com finalização também, né? O Cruzeiro, embora tenha paciência, como eu disse, para tentar entrar na área, agora tem tentado também chutes de longe. E aí